Considero aprovado e solicito a subscrição. Essa reunião se destina para ser a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão, votação do parecido sobre proposições. Projeto de lei 133, que dispõe sobre a inclusão de psicólogos no Programa de Saúde da Família, do doutor João Freire. Era para a Lúcia de Falcão ser a relatora. Não está presente, avoco a relatoria. Projeto de lei 133, de 2023, de autoria do doutor João Freire, aprovado na forma de sustentável número 2. Vem agora a proposição a essa comissão para receber, parecer, para o segundo turno, nos termos do artigo 189. Como foi aprovado no parecer do primeiro turno, o Ministério da Saúde criou uma nova modalidade de equipe multidisciplinar para atuar de maneira integrada nas equipes de saúde da família. A nova equipe, denominada E-Multi, fortalece o cuidado multidisciplinar. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no 133, de 2023. No segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno, em discussão o projeto, não havendo o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Favorável também? Aprovado. Projeto de lei 1514. Altera o parágrafo primeiro e seu parágrafo 1 da Lei nº 18.797, de 31 de 3 de 2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais de estabelecimento de saúde do Estado. Deputado Lucas Lasmar, relator Arlen Santiago. O projeto de lei em análise, altera a redação do artigo 1 da Lei nº 18.797, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais de estabelecimento de saúde localizados no Estado. Nos termos do artigo 1 da norma solterada, o seringue retrátil é obrigatório nos procedimentos dos locais mencionados na emenda da lei. O parágrafo único da forma define seringas de agulha retrátil como aquelas em que a agulha se acopla ao êmbolo ao final da utilização, o que torna desnecessária a retirada da agulha para descarte. Em nossa análise da proposição do primeiro turno, esclarecemos que a seringa de agulha retrátil não era o único modelo de seringa com dispositivos de segurança, pois há no mercado outros modelos de seringa com dispositivos que oferecem proteção e segurança aos profissionais de saúde nos exercícios de atividade, reduzindo a exposição desses profissionais a materiais biológicos contaminados e poderá diminuir o custo dessas seringas com êmbolos. Na tramitação do primeiro turno, entendeu a proposição em conformidade com normas federais. Bem como seria oportuno excetuar a obrigatoriedade de utilização de seringas e agulhas com dispositivo. Esse projeto foi votado em 2010 e nunca foi colocado em prática por nenhum secretário de saúde. Agora a secretaria quer colocar em prática e aí, então, veio o projeto em bom momento. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1514-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, como maneira de diminuir custos para a questão da saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Lucas Almar. Foi apresentado o substitutivo? Na forma do vencido? Favorável. Aprovado o parecer. Projeto de lei complementar 45, não veio ainda para a Comissão de Saúde, retiro de pauta. Projeto de lei 799, do deputado Arlen Santiago, indago, relatora Lúcia Falcão, indago do Tito Torres, se ele poderia assumir a relatoria. Em condições, senhor presidente. Perfeitamente. Aparecente primeiro turno do projeto de lei 799-2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, proposição em tela, fruto do desequivamento do projeto de lei 1424-2011, dispõe sobre a realização, a realização em crianças de exames destinados a detectar deficiência auditiva e da outras providências. O projeto em análise e desarquivamento do projeto de lei tramitou na casa, na 18ª legislatura, mas não chegou a ser apreciada por esta comissão. Ela visa garantir que as crianças nascidas no Estado e as que nele vivem tenham direito à realização de exames para detectar deficiência auditiva. Minas Gerais conta com o programa estadual Triagem Auditiva, que foi instituído pela Resolução 1321-2007, que dispõe que o TAM será executado exclusivamente pelas unidades prestadoras de serviços credenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde. A comissão pretende, ao analisar a proposição, lembrou que o projeto em TEO tramitou na casa no passado, apontou que o Estado é competente para legislar sobre a matéria. No entanto, constatou que o direito ao exame para qualquer recém-nascido já foi garantido na legislação estadual, independente da rede hospitalar onde tenha ocorrido o parto. No entanto, segundo as diretrizes de atenção de triagem auditiva neonatal do Ministério da Saúde, seja mencionada, o TAM deve ser realizado nos primeiros dias de vida e, no máximo, no primeiro mês de vida. Outra informação que consta no documento é que o TAM pode ser realizado em ambiente hospitalar, em ambulatórios ou em centro de referência. Dessa forma, analisando as informações apresentadas, consideramos que o substitutivo apresentado pela comissão não atende as recomendações da Secretaria de Saúde, nem o Ministério. Por esta razão, apresentamos um novo substitutivo que altera a Lei 14.312, de 2002, por determinação do artigo 132, parágrafo terceiro do Regimento Interno, a esta comissão deve-se pronunciar o respeito da proposição anexada no projeto de lei. Os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei 1.157, de 2023, 1.422, tendo em vista a semelhança que eu aguardo. Conclusão, diante do exposto, som pela aprovação do projeto de lei 799, 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. O artigo 1º estabelece que os hospitais da rede pública do Estado realizem procedimentos obstétricos, farão o exame de emissões optocolísticas, essa sigla, acústicas evocadas. Caso não seja possível a realização do exame, no termo do capítulo da criança nascida, fora do ambiente hospitalar, deverá ser feita pelo serviço de triagem auditiva no primeiro mês de vida da criança. Este é o substitutivo, Sr. Presidente. Com a palavra para colocar em discussão, em votação, o deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, em votação do parecer, como vota o deputado Arles Santiago? Favorável. O deputado Tito Torres? Voto sim. Voto favorável. Devolvo a presidência ao deputado Arles Santiago. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3.918, da deputada Laninha, institui a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja no âmbito do Estado de Minas Gerais, dá outras providências. Relator, deputado doutor Wilson, como ele não está, avoco a relatoria. O projeto de lei nº 3.918, e aí eu não vou gaguejar, aí fica dessa maneira. Realmente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar de não haver óbvio a tramitação da matéria, o artigo 8º pretende instituir a Semana Estadual de Atenção à Gagueira não atende aos critérios para instituição de data semana, comemorativa prevista na Lei nº 22.8.858. E, para sanar essas inconexões, apresentou o substitutivo nº 1. Então, diante do exposto, somos pela aprovação do substitutivo nº 1. Desse é o incêndio 5º do artigo 2º do substitutivo nº 1, a seguinte redação. Tratamento multidisciplinar, tratamento realizado por profissionais de diferentes áreas, com experiências complementares, que atuam de forma independente. Em discussão... O senhor não falou que era a emenda, a que nós estamos apresentando. Isso. A emenda que nós estamos apresentando, segundo a orientação brilhante da Ana Cris aqui. Em discussão, o projeto, não havendo quem o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, o deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Lucas Asmar. Voto sim. Voto sim também. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1.515, 2023, primeiro turno. Institui diretrizes para estruturação da linha de cuidados em doenças respiratórias graves no âmbito do Sistema Único de Saúde. Deputado Lucas Asmar. Relatoria, deputado Arlen Santiago. Projeto de lei nº 1.515, que institui diretrizes para estruturação da linha de cuidados em doenças respiratórias graves no âmbito do Sistema Único de Saúde. O projeto em análise institui no Estado as diretrizes para doenças respiratórias graves. O autor justifica a apresentação da proposição, alegando que, em regra, o SUS presta assistência mais direcionada ao tratamento sintomático. As doenças respiratórias caracterizam como infecções que causam obstrução da passagem de ar no trato respiratório superior e inferior. As linhas de cuidado são padronizações técnicas. A Comissão de Constituição de Justiça, ao analisar, pontuou que o tema trata da proteção e defesa da saúde. Do ponto de vista do mérito, consideramos que o conteúdo do projeto já se encontra normatizado no âmbito da SESMG por meio da deliberação e da resolução já mencionadas e que a definição das linhas de cuidado deve ocorrer no âmbito local, dentro do sistema de saúde, por meio de normas infralegais, devido ao caráter dinâmico dessas definições. Entretanto, consideramos oportuno destacar as diretrizes da linha de cuidado e doenças respiratórias graves, já aprovada pela SESMG, com o fim de fortalecer a assistência ao paciente com essa condição, o que fazemos por meio do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Conclusão, somos pela aprovação, conforme o substitutivo. Nas ações do Estado que visem a prevenção de doenças respiratórias graves, os pacientes serão observados as seguintes diretrizes. 1. Organização da rede de assistência ao paciente com doença respiratória grave, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, visando a prevenção de complicações. 2. Garantia de assistência integral ao paciente com doença respiratória grave. 3. Estímulo ao aprimoramento da atenção à saúde ao paciente com doença respiratória grave. 4. Fomento à atuação interdisciplinar nas linhas de cuidado. 5. Garantia de acesso regulado e compartilhado com a esfera municipal. 6. Definição do serviço de referência assistencial para o atendimento de paciente com doença respiratória grave. 7. Elaboração de mecanismos de avaliação e monitoramento da assistência ao paciente com doença respiratória grave. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o projeto... Presidente, só para discutir brevemente. Sim. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do presidente Mário Cavana, da Atopicos Brasil. Obrigado pela presença. É um projeto muito importante, principalmente por eu ter sido secretário municipal de saúde no momento da pandemia, onde a gente teve que fazer uma estruturação importante para receber todos os pacientes, não só de Oliveira, mas a micro região, que necessitavam de tratamentos tanto de isolamento para enfermarias e também UTIs. Infelizmente, nós não tínhamos esses leitos de isolamento. E a gente quer, com essa diretriz, que o governo consiga realmente ter estruturas, não só em momentos críticos como a pandemia, mas também nas demandas que estão crescendo a cada dia. O exemplo que nós estamos vendo hoje nos hospitais é o aumento de doenças respiratórias, as suas demandas, principalmente na parte de CTI, e os casos de COVID, na maioria das vezes, estão sendo internados ao lado de pacientes que não são COVID, por não ter lugares de isolamento. Então, a gente vê que precisa ter uma diretriz que possa dar segurança tanto para o paciente que tem, são com doenças respiratórias graves, e também os pacientes que não estão. Infelizmente, isso está acontecendo no Estado todo, por falta de leitos de isolamento. Então, esse projeto vem para fortalecer e também deixar uma diretriz importante para as novas políticas que a SES for fazer em relação a esse tema tão importante. Obrigado, presidente. Não havendo quem mais queira discutir, votação, como voto o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputado Lucas Osmar? Favorável. Favorável também. Aprovado o parecer. Passa a terceira fada do dia, cumprindo o recebimento, a discussão e a votação e a proposição da comissão. Esse aqui é para receber? Já está um mês, eu disse, eu só aprovo. Ah, para aprovar. Requerimento 8.574 do deputado João Júnior, que cria o dia estadual de conscientização de trombofilia. Os deputados com a própria amarela, como se encontra, aprovado. Requerimento 8.448 da deputada Lohana Franca, que pede informações sobre pacientes portadores de Parkinson. Os deputados com a própria amarela, como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.432, também da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário, pedindo informações sobre a política estadual de enfrentamento às zoonoses. em votação. Os deputados com a própria amarela, como se encontram. Aprovado. O deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulado voto com congratulações com o mutirão rural de saúde, Guaxupé, por visitar 46 sítios e fazendas, e atender quase 500 pessoas, e aplicar 189 vacinas. Os deputados com a própria amarela, como se encontram. Aprovado. Isso aqui também é aprovação? Vamos só. Perfeito. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada ao deputado Lucas... Passa a presidência ao deputado Lucas Lasmar. Para aprova-se. Requerimento em comissão 8.583, 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado AISC subscreve ou a excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a assistência à saúde prestada no município de Itaúna. Em votação, requerimento. Como voto, deputado Arles Santiago? Favorável. Deputado Tito? Favorável. Voto favorável e devolvo a presidência. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Arles Santiago. Em d'água aos deputados, se existe alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos. Agradecendo muito a presença do deputado Tito, que sempre tem sido um salvador do coro dessa nossa comissão. Já estamos, inclusive, já pedindo alguma substituição aí para ele poder ver se ele fica aqui definitivamente. Agradeço também ao deputado Lucas Asmar. Um abraço. Agradeço também ao deputado Lucas Asmar. Obrigado. Boa!